Bom dia alunos dos oitavos A, B e C. Estamos dando início às atividades não presenciais desta semana. No componente curricular de história, vocês vão estudar trabalho infantil nas fábricas, sendo que a atividade 1 é assistir a este vídeo de apresentação feito por mim, professora Elisandra, depois assistir a videoaula sobre trabalho infantil nas fábricas e depois copiar o texto intitulado O Trabalho das Crianças. Esse texto servirá de base para que vocês possam resolver as atividades que serão postadas mais para o final da semana. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo durante os plantões. Estou aguardando vocês. Até mais.